Sei que Deus não abre mão de mim, não E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Gê, vai, 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 vai E essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Então adore Gê Essa casa Essa casa Gê Apareça Apareça Que o Senhor Vem neste lugar Existe Lula E apa Vai E vem o incendio Só quem quer ser incendiado Levanta a mão lá em cima Vai, vai Incendeia 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 Essa juventude De catalão Vai, Jesus Desce Desce, Senhor Alabanas E calai Uh E calabaxeias Eu tô sentindo Deus aqui Eu tô sentindo Deus Eu tô sentindo Deus Amor